O que é que de fato faz um requerimento andar mais rápido no INSS? Muita gente me pergunta isso. Qual é a manha que tem? É falar com o servidor? É ter um contato ali, chegar na agência e falar com o servidor? É reclamação na ouvidoria, no 135? É mandar de segurança, ajuda, não ajuda? Como é que funciona? É isso? Todas essas opções aqui eu entendo que elas são paliativas. Elas vão te ajudar, mas elas indicam que alguma coisa no requerimento pode ter dado errado. Na minha opinião, o que faz um processo administrativo andar rápido não é o que você faz depois que você faz o pedido de benefício, e sim o que você faz antes, como você organizou aquele processo. Então, são três características que vão possibilitar que você tenha um processo concedido em menos tempo no INSS. O seu PAP deve ser previsível, acelerável e ele deve ser concessivo. Esse previsível, acelerável e concessível, para mim, são características que são verdadeiros princípios. Eu chamo de princípios PAC. Quando você consegue colocar no seu requerimento previsibilidade, torne o seu processo acelerável, torne o seu processo concessivo, aplicando esses princípios ao construir o requerimento administrativo, as chances de ter concessão do benefício administrativo, ainda no INSS, sem exigência. Exigência, para quem não manja ainda de processo previdenciário, é o pedido quando o servidor fala, olha, traga tal documento, faltou tal documento, me apresente tal documento. Isso é sem exigência. Normalmente, em menos tempo e sem judicializar. Se você aplica os princípios PAC, as chances disso acontecer são enormes.